A Rússia aperta o cerco contra os críticos do regime e manda para a cadeia um dirigente da oposição, Boris Hemstov. Nenzov, visto nesta imagem na semana passada, fez duras críticas ao regime comandado pelo primeiro-ministro Vladimir Putin e o presidente Dmitry Medvedev. Líder de um grupo oposicionista chamado Solidariedade, ele acusou os integrantes do governo de mentirosos e corruptos. Por conta disso, Nenzov ficará duas semanas preso. As críticas foram feitas após a segunda condenação do ex-magnata Mikhail Khodorkovsky, acusado de fraude e lavagem de dinheiro.